3 horas antes Tá arrumando? Tá arrumando, mãe? Tô tô Gente, eu vou fazer um piquenique com meus colegas lá da escola E eu vou levar meu hoverkart Tô muito ansiosa Tô com a minha mochilinha de viajante E agora eu tô muito ansiosa pra ir Então vem comigo que a mamãe vai filmar um pouquinho lá Né? Vou tentar, né? Eu não sou muito boa, mas vou tentar Gente, a mamãe me pegou de surpresa agora aqui Meu pai me deu uma mini romboguinha improvisada De uma quantidade mais Bora lá Tô me levando, vou fazer piquenique lá Então tô me levando salsicha Meleza, olha o que é salqueiro Biscoite doce, sal... Ai meu Deus, biscoite doce, salgado E tudo mais Mas isso vocês só vão saber lá Então já deixa o seu like Se inscreve no canal E clica no sininho das notificações Pra todo dia que lançar um de novo A gente ficar coladinho Então agora sim Bora pro vídeo Tchau Meu amigo tá vindo me buscar aqui em casa, gente Então tem que esperar um pouquinho Tava fazendo um frio danado Mas agora esquentou um pouco hoje Mas mesmo assim deu de calça, tênis Porque eu não quero cair, né? Carri Porque eu não quero cair Na minha mochila eu tenho um kit de primeiro socorro Eu tenho um pacote numa embalagem de óleozinho vegetal da boneca Que eu coloquei água Pra se alguém se machucar, lavar Tô levando algodãozinho e band-aid Viu? Eu sou muito cuidadosa Tô levando pra se alguém se machucar Bora lá então Esperar a tia 6 Bora ficar lá na porta Pra esperar a tia 6 Uhul Tô parando de filmar pra poder abrir a porta, hein? Gente, já volta Já tô esperando aqui a tia 6, já desliguei E gente, vocês estão ouvindo esse barulho? É do ônibus Tá? Quem não tá fazendo barulho? É ônibus, carro, box, tudo, gente Pode ser até o gato romorronando ali, vai ser Tô esperando aqui, já desliguei Mas tô sentada aqui esperando a tia 6 Que é a mãe do meu amigo, do Gabriel E da Letícia Beijo pra vocês Então a gente saindo lá na pista de skate Tô ansiosa Acabamos de chegar na pista E agora estamos fechando a gente pra eliminar Para aí Bom, você não tem nenhuma proteção, né? É Vai, bota isso só de precoce Vê se capa Mãe, tô dando isso aqui pra ela Ah, filha, não te filmei Ah, filha, não te filmei Eu vou me jogar nesse precipício Vai, Duda, vai! Desce, cara Tem coragem? É só se fazer isso aqui Vai, Gabriel Mostra aí como é, Gabriel Aqui, ó, pera Isso é porque eu tô com medo de sujamento Ah, quase Olha, Gabriel Ai, droga Como é que desce? Só escuregar Deixa aí, deixa aí, deixa aí Vai, Lelê Desce aí Desce aí Desceu Eu vou dar uma minhoca Descendo Ai, que fofo Cuidado Eu tô presa Obrigado, Gabriel E aí, gente Já se inscreveu no canal? Olha, eu vou dar uma volta aqui Vai ser o tempo de vocês se inscrever ali no canal Até eu rodar aqui Vocês têm que se inscrever no canal Antes de ir ao sininho, dá o like Eu vou chegar primeiro Tchau Vai ajudar Eu não vou porque Eu não quero te ver perder Amarelou, hein Eu não quero te ver perder Um, dois, três E quem deu like? Tem que ter feito tudo isso, hein Então Quem não fez faz de novo Eu quero a bola Poxa, acabou Já daqui, pena Comi o último Mentira, Gabriel Vem aqui comer Vocês trouxeram sementes pra gente plantar O que tem de bom aí, hein? Salsicha Queijo quente, salsicha Eu Ah, sim, dona Duda A Larinha Eu Tá escondida aqui, mas a Larinha Eu Eu Aqui tem mais pão Lelê, olha pra cá Queijo quente Luísa, olhem pra cá Olá, gente Vem cá, Larinha E acima de tudo Esse ativo Arra, olha lá Olha lá Olha o braço Pode ir Pode ir, sai mesmo Vai assim, tá bom Vai, porra Vai assim, tá bom? Tira o tempo Tira o tempo Vai assim, ó Bota assim Tira sério, que é melhor Bota assim Agora me ajuda Agora vai segurando aqui Puxa meu dedo hein Gabriel Puxa meu dedo 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 Puxa Pega o tênis agora Vou jogar Eu vouвет Galera Vocês tem algum lugar que vocês preferem brincar Eu gosto muito de brincar aqui na pista Do skate Faz um tempo que eu não vim Vocês lembram galera Eu fiz um vídeo aqui Foi muito divertido E é muito legal brincar aqui Aいうie tão nohalla Suprei Então o ralatão fica me escorrega e a mais é vontade de ralos. Socorro, Lulu! Manu, não se mova. Ó, vou sujar e não ganhei. Chegastei! Pelo menos eu encosto. Mas eu não dou um bloco. Parcelsa! Eu me sujeito aqui. Não é minha culpa, estou sentado. Pega a bolinha! Pega a bolinha, puida! Ah lá, mocinhas. Oi! Ai, eu também abraço. Lara! Velha, eu quero passar por aqui também! Eu sou a rainha. Tira a foto mãe Tira Gente, hoje o dia foi super divertido Eu amei fazer aquele piquenique E na pista de skate E cada um levou um brinquedo Eu levei o meu hoverboard com o hoverkart O Gabriel e a Letícia O Gabriel levou o skate, a Letícia a bicicleta Qual foi o brinquedo que vocês gostaram mais, galera? Olha, eu amei andar em todos Porque eu até, depois das gravações Eu até lentei andar um pouquinho de skate Não deu muito certo, mas tudo bem Foi muito divertido o dia hoje Mas vocês viram que no final Descendo ali pra ir embora Eu torci o meu pezinho Ai, eu tô colocando um gelinho Já tomei meu banho Já comi aquele lanchinho da noite E agora eu vou descansar um pouquinho Eu tava assistindo um desenho Mas eu desliguei pra gravar isso pra vocês Ai, meu Deus Até a toalha tá caindo cabelo Bom, mas agora Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E clica no sininho Das notificações Pra todo dia que eu canção de novo A gente fica, ó Coladinho Então Vai pra mim também mandar uns beijinhos especiais Vou mandar um beijo especial Pra todo mundo que tava lá naquele piquenique Que eu amei demais Pra todos os meus colegas da escola Que a maioria tava no piquenique Que foi o Gabriel A Letícia A Lara Todo mundo, gente Todo mundo, todo mundo Um beijão pra todos vocês E se vocês quiserem mais beijinhos Já sabe, né? Lá no meu Instagram Que é Arroba Luisa Charci Mas agora eu quero descansar Quero botar mais um gelinho no meu pé Ou meu pezinho Então Eu preciso de mim, gente Kisses, kisses Bye, bye Tchau Fui Tchau